Sobre política, MDB e PT também confirmaram as datas das convenções estaduais. Convenção estadual é quando os pré-candidatos são formalizados, são lançados oficialmente. Então agora virou, agora vai ser... É essa turma. É, esse pessoal que vai concorrer à eleição mesmo está confirmado. Então é esse o evento. São 11 partidos que têm encontros marcados para conseguir fazer essa confirmação. Então tanto o MDB quanto o PT confirmaram os dias que vão fazer os encontros para, enfim, celebrarem aí e oficializarem as candidaturas para as eleições de outubro. Então o MDB marcou a convenção para o dia 25 no salão de eventos do Cascatim aqui em Curitiba. Na mesma data, então, todo mundo vai poder participar do evento no formato online. Já o PT, os correligionários, signatários do partido, já o PT marcou o evento para o dia 23 na sede do PT mesmo aqui em Curitiba. Então, além dos dois partidos, tem outros nove que já tinham confirmado os dias dos seus encontros. Finalzinho de julho, aí com uma movimentação intensa para todo mundo cumprir os prazos da justiça eleitoral. Então, PSDB e Cidadania agendaram para 20 de julho em Curitiba a convenção. No dia 23 tem o Progressistas, o PP faz sua reunião em Londrina. E na capital, o PSB anunciou os candidatos no mesmo dia. E aí tem outros cinco partidos marcaram o anúncio de candidaturas para 30 de julho. O PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior e de muita gente na Assembleia Legislativa do Paraná. O PDT, o Podemos, PROS e também o Novo. Todas vão acontecer em Curitiba em 3 de agosto. O PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, faz a convenção estadual, mas ainda vai confirmar em qual cidade. E conforme prevê a justiça eleitoral, os candidatos que realmente vão disputar a eleição tem que ter os nomes oficializados, né? E vão concorrer um cargo entre os dias 20 de julho até 5 de agosto. Depois fecha essa janela aí e acabou. Quem está oficializado está e quem não está fez um mini fervo, vamos dizer assim, agora para a eleição, mas não conseguiu vingar dentro do partido. Porque aí aposta do partido também, né, Riva? O partido tem que ir apoiando, basta a vontade do candidato. Basta querer. É, só garante quem manda no partido, não é isso? Ó, 16 de agosto começa. 5 de agosto é o último prazo, Rafa, para as convenções partidárias. Ai, isso aí. Aí já lança, turma. Isso. 16 de agosto, aí é campanha eleitoral mesmo, na rua, na internet, na TV, no site, no jornal. Aí vai começar a campanha, a gente vai falar política o dia inteiro, que é isso? Aí vai, aí o bicho pega de verdade. Muito bem, ó, para fechar...